Olá meus amores, tudo bem com vocês? E aí como vocês estão? Estão bem? Passaram bem esses dias? Confesso que eu senti saudade de vocês, hein? Não teve nosso encontro de sexta-feira, mas é claro que eu deixei deverzinho de casa lá na aba comunidade, né? Deixei lá os últimos vídeos pra vocês se atualizarem caso ainda não tenha assistido. Porque afinal de contas, vocês sabem, né? A gente é amiga e eu não preciso ficar relembrando aqui quais são os deveres de uma boa amiga. Amiga, ela apoia a amiga. Então, tô contando com você aí pra curtir, se inscrever, comentar e compartilhar esse vídeo. Combinado? Então, hoje eu quero mostrar tudo, tudo que veio na minha edição de julho da Glambox. É a edição Volta ao Mundo. Ela tá bem pesada essa caixa, então não vamos perder tempo porque tem bastante produto aqui dentro. E a caixinha desse mês, ela tá muito, muito linda, gente. Eu achei muito linda. Volta ao Mundo, tem aqui estampado, né? Várias localizações interessantes. Virando aqui no fundo, tem uma mala aqui toda decorada, super linda. E a caixinha também tá toda decoradinha, assim, cheia de aviõezinhos, que tá muito, muito linda. E a qualidade de sempre. Abrindo aqui... Opa, opa, opa! Caiu coisa. Calma aí, vamos pegar. Voltei. Veio aqui um folder falando aqui que eu tenho um desconto exclusivo, que é para as Glamgirls. Que eu tenho... Usando aqui um cupom de desconto, eu ganho 15% de desconto no queridinho Bumbum Care da Biba Brasil. Além do mega desconto, você ainda ganha 10 sessões de depilação a laser em qualquer unidade da Espaço Laser do Brasil. Então, depois eu vou dar uma pesquisada para ver direitinho como funciona esse desconto. E também... Essa depilação a laser, né? Vou dar uma olhada. E veio aqui, ó. Tudo bem embaladinho. Como sempre. E como eu disse, essa edição tá bem recheada. Tem bastante produto. Mas antes de eu mostrar tudo o que veio, eu preciso dar aquela explicaçãozinha básica do que se trata a Glambox. Porque tem muita gente aqui que é nova. É nova por aqui, não sabe como funciona, né? A Glambox é um clube de assinatura de beleza. Que você escolhe entre três tipos de plano. O plano mensal, o plano semestral e o plano anual. Entre esses três planos que você assina, você vai fazer lá seu cadastro bonitinho. Depois de fazer o cadastro, vai vir um perfil de beleza. Aí você vai ter que prestar bastante atenção em preencher esse perfil de acordo com você, tá? Porque lá vai ter perguntas sobre o seu tipo de pele, seu tipo de cabelo, os seus gostos, o que você não gosta. Vai ter muitas perguntas. Pra o quê? Pra facilitar pra equipe da Glambox enviar produtos que sejam de acordo com o que você espera. Aí assim fica mais fácil. Ninguém se desgosta, ninguém fica irritada. Deixa você preencher bonitinho. E é claro, né? Ao assinar a Glambox, você tem desconto usando o meu cupom, que vai aparecer aqui. Se usando o meu cupom, você ganha desconto em todos os planos. No plano mensal, você ganha R$10,00 de desconto. No plano semestral, você ganha R$30,00 de desconto. E no plano anual, é o mais vantajoso. Você ganha R$80,00 de desconto, mais um brinde. Esse brinde, eu não vou ficar falando qual é, porque vai depender de quando você tá assistindo esse vídeo, tá? Esse brinde, ele muda a cada semana. Então, só acessar lá o site da Glambox, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, usando o meu cupom, e você consegue ver qual é o brinde da semana. Então, não perde tempo não. Você vai gostar muito de assinar a Glambox. Eu já tô assinando a Glambox, já tem pouco mais de um ano. E eu não tenho nada a falar de negativo. Eu gosto muito. Eu adoro a emoção de receber uma caixinha. Sabe quando você fica ansiosa pra receber alguma coisa? É aquele presente que você dá pra você todos os meses. É maravilhoso. E agora, vamos ver? Vamos descobrir tudo que veio e quanto tá valendo a minha caixinha? Então, vem aqui comigo. O primeiro produto é este vinagre selante da Fina Cosmético. É um hidratante para o cabelo, que pelo que eu tô vendo aqui, entra na etapa de hidratação do cronograma capilar, tá? É um produto sem crueldade animal, vegano, pode ser usado com low pole, é livre de parabéns, contém 250 gramas e o pH de 3,5. O vencimento, eu sempre falo do vencimento dos produtos por aqui, veio com vencimento para maio de 2025. Ou seja, eu tenho bastante tempo. Tô botando fé que é um produto bom. E eu pesquisei e achei ele lá no site da Glambox por R$39,90. O próximo produto é este gel de efeito blindagem. É um produto facial da Barbose Beauty. Ele promove hidratação e firmeza, auxilia na blindagem e detoxificação da pele. Palavra difícil, é assim. Carvão ativo e extrato de argila negra e contém ácido hialurônico. É um produto também vegano, sem crueldade animal e é dematologicamente testado. E é indicado para todos os tipos de pele, tem 60 gramas. E veio com vencimento para março de 2025. E eu pesquisei também, achei lá no site da Glambox por R$37,90. O próximo produto é esta ampola de hidratação para os cabelos da Jax Janine. Ela é aquela ampolinha que é autoaquecida. Você aplica assim na mão e faz movimentos de fricção. Vai aquecer o produto, ele vai ficar branquinho na mão e passa no cabelo. Eu acredito que fique branco, né? É azulzinho esse, então eu não sei que cor que fica. Mas aí você passa no cabelo que ela fica meio espumadinha. É a Hydra Max. Ela hidrata, proporciona redução de volume e é antifreeze. E tem ação instantânea. Contém macadâmia e semente de uva. E ela veio aqui com vencimento para março de 2025. E eu pesquisei e achei ela lá na Beleza da Web por R$18,90. O próximo produto é este primer da Flos Cosmetics. Não sei se é assim que fala, mas está escrito desse jeito. É um primer facial que é creme fixador para maquiagem. E fala aqui que reduz as rugas e uniformiza a pele. Contém 30 gramas. Veio com vencimento para maio de 2025. Achei lá no site da Shopee por R$57,90. O próximo produto é um item de maquiagem. E é este pó iluminador da Mori Makeup. Não sei se fala Mori ou é Mori. Não sei, vou falar Mori, tá? Mori Makeup é um pó iluminador. A cor é a luz da manhã. Veio com vencimento para maio de 2024. E contém 10 gramas. Tamanho normal, né? Pesquisei, foi difícil de achar. Mas achei lá no site do Mercado Livre por R$29,90. O próximo produto é esse Body Splash da Jume Cosméticos. É o Sweet Love. É um Body Splash pós-banho de duração prolongada e contém 100 ml. Veio com vencimento para maio de 2025. Vamos sentir o cheirinho? Hum! Cheirinho gostoso. Vou aplicar até aqui. Nossa! É aquele cheirinho gostoso mesmo para depois do banho, sabe? Aquele cheirinho que te deixa assim fresquinha. Gostei. Achei lá no próprio site da Jume Cosméticos. Por R$57,90. E esses foram os itens da minha edição de julho. E computando tudo. Deu valor de R$242,40. Gente, bastante, né? É muita coisa. Para quem paga 60... Não chega nem de R$62,00 por mês. Vim tudo isso em uma única edição. É bastante, né? Mas você acha que acabou? Não acabou ainda não. Tem mais produto aqui que são trocas. Que eu fiz lá no meu Glam Points. Sim! Dentro do Clube Glam Box existe o Clube Glam Points. O que é que se trata? Quando você assina, você ganha pontos que se chamam Glam Points. Quando você já é assinante, você já é assinante, você já é uma Glam Girl. Ao finalizar cada mês, você consegue avaliar cada produto que você recebeu na sua caixinha do mês anterior. Então, a cada avaliação que você faz de cada produto, você ganha uma quantidade de pontos, né? Uma quantidade de Glam Points. Que é bem legal, tá? E tem a vitrine lá para você trocar. Então, vai juntando pontinhos, sempre dá uma olhada lá na vitrine e troca por mais produtos. E eu fiz umas trocas aqui bem legais que eu vou mostrar para vocês. O primeiro produto que eu troquei é este pigmento para óleos da Duda Etina. É um pigmento dourado. É o ouro metálico. E ele vem assim, ó. Vem com um selinho aqui de troca para você saber quais são os produtos que você trocou, tá? Ele veio com vencimento para outubro de 2023. Pesquisei também para saber o preço, né? E a gente ter aquele valor generalizado de quanto veio valendo a minha caixinha. E eu achei lá no próprio site da Duda Etina por R$24,90. O próximo produto é outro pigmento da mesma marca da Duda Etina. Com vencimento também para outubro de 2023. Veio o selinho de troca do mesmo jeito. Pesquisei também lá no site pelo mesmo preço. R$24,90. O próximo produto que eu troquei foi pela máscara de alongamento natural da Dylos. Quem assiste os vídeos aqui já deve ter visto, né? Gente, eu tô apaixonada por essa máscara. E quando eu vi ela lá na vitrine de troca do Glam Points, menina, não teve como. Eu tive que pegar uma. Tive que escolher uma aqui também. E ela veio com o selinho aqui de troca com vencimento para março de 2023. Mas não se preocupa não. Eu uso até lá, tá? Pesquisei e achei ela lá no site da Dylos por R$39,90. O próximo e último produto de troca é esse Body Splash da marca Body Queen. A fragrância é o Madá. Vamos sentir o cheirinho dele também? Ele veio com vencimento para setembro de 2023. São 250ml, ou seja, bastante produto. E, nossa, nossa, gente. Nossa, é maravilhoso. Nossa, é muito, muito bom. Eu gostei, viu? Não tem nem tanto cheiro, assim, de Body Splash. Porque Body Splash é mais assim, para um pós-banho, né? Tomar um banho, você aplica para ficar assim mais fresquinha. Esse aqui tem cheiro de perfume mesmo. Nossa, maravilhoso. Gostei demais. E eu pesquisei, é claro. Achei lá no site da Beleza na Web por R$30,13. Gastei 380 pontos no meu Glam Points com essas coisinhas aqui de troca, tá? Mas é muito pouco, porque você junta muito rápido os pontos. E se eu fosse desembolsar, né, em dinheiro tudo isso daqui, eu iria gastar R$119,83. Então, vocês fazem as contas aí e vê se não vale a pena. Vale, né? Essa caixinha tá valendo R$362,23. É muita, muita coisa, gente. É demais. Então, o que você tá esperando? O que você tá esperando aí para assinar a Glam Box também e ser uma Glam Girl, assim como eu? Assina e usa o meu cupom para garantir o seu desconto também. Certo? Então é isso, meus amores. Essa foi a minha edição de julho da Glam Box. Estou apaixonada. Veio 10 itens, considerando as trocas, é claro. E eu tô apaixonada, tô louca para usar. Se algum desses produtos você tem interesse e quer ver resenha aqui no canal, você comenta aqui nos comentários, tá? Mas eu sempre faço também resenhas lá no meu blog. Se você ainda não conhece meu blog, ele vai aparecer aqui. É o espaçodamar.com, espaço com cedilha mesmo, tá? Acessando lá toda quarta-feira, tem resenha no canal de algum produto. E a maioria dos produtos são recebidinhos da Glam Box, certo? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do meu gostei, de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho. Assim você recebe as notificações sempre que tiver vídeo novo. E comenta, tá? Comenta o que você achou dessa edição. Se você é uma Glam Girl, comenta. Veio alguma coisa parecida com o seu, comenta também, certo? Então é isso, meus amores. Um grande beijo, uma ótima semana e até sexta-feira. Tchau!